Gente, olha a loucura da Projeto Info. Dê uma olhadinha nas caixas, tudo a pronta entrega, Osvaldo. Sim, mais de 1.200 itens a pronta entrega dentro da loja. Gente, detalhe, qualidade, tá? Aqui a seriedade, a satisfação do cliente é levada a sério, tá? Mais de 15 anos de mercado. Assistência técnica no local pra você são mais de 1.200 itens. Então você que trabalha com informática pode vir até a Projeto Info que você vai encontrar o que você está procurando, os seus salários periféricos. Tudinho aqui você vai encontrar. Eu sei que você tem promoções, sempre você tem, né? Sempre, tá? E olha, vamos começar com o Micro 750 MHz. Multimídia, internet, completo, monitor digital, 64 já de memória. O Micro 750 MHz, R$ 1.199. Agora, a pessoa não pode pagar a vista, ela quer facilitar, como é que você facilita? Vem tacar em até 25 vezes, eu tenho um banco aqui dentro, entraram até 60 dias, hein? Olha que maravilha. Agora, você procura de 1 GHz, presta atenção porque também tem promoção especial pra você. 1 GHz, gente. Também multimídia, internet, completinho. Esse Micro vem com 128 de memória RAM, um avião, monitor digital, R$ 1.599. Tá aí, ele facilita também pra você agora. Ah, mas eu tenho uma novidade. Ah, vamos lá. Antes de falar, é, eu tenho uma novidade. Quer esse Micro com 256 de memória e monitor de 17? 1 GHz com 256 de memória e monitor de 17? R$ 1.899. Tá aí, gente, isso é Projeto Info, oferecendo o que há de melhor pra você. São vários endereços. Os endereços dessa loja aqui na Vila Mariana, qual é? Domingos e Moraes, 1286, pertinho do metrô Vila Mariana, o telefone 5575-1440. Seriedade, você tem que correr pra cá. Projeto Info.